E hoje trazendo um vídeo diferenciado pra vocês, nesse vídeo nós vamos falar sobre os futuros EX e SS que teremos aqui em Sanxia e especular quais serão as possibilidades de algum desses aparecerem, já que afinal de contas são 3 lançamentos de EX e SS por ano e a gente sabe que se a gente parar pra analisar, Sanxia não tem tantos personagens deuses assim para ser considerado SS no jogo e temos alguns que podem receber um upgrade pra receber aí o seu título de EX e gastarmos o livro verde então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney, porque esse vídeo vai servir mais pra dar hype pra galera pra galera ver se, nossa, eu gostaria muito que tivesse esse personagem aí no game e ainda mais que mês que vem vai ser o mês que vai ser anunciado o próximo EX aí no game, né? ou SS, mas eu acho que vai ser EX porque nós temos pouquíssimos SS como vocês verão nesse vídeo então, bora lá é, no caso, eu vou falar pra vocês aqui o porquê que eu acho que eles podem ser EX normalmente são personagens que são acima de S, ou seja, eles são acima de Gold, né? de espectros e tal, porém estão abaixo do nível de deuses, né? mas eles conseguem aí dar umas porradinhas nos deuses, tirar umas casquinhas e por aí vai, né? dar aí algumas contusões nos deuses para ser considerado um EX, podemos dizer assim então, o primeiro que eu coloquei aqui seria o Hakurei de Altar, também conhecido como o mestre da Izu Hiha se eu não me engano, o legal de lançamento desse personagem, que é dois em um, né? eles podem trazer tanto a versão dele de taça, de taça não, é de altar, como um S já tem visuais dele e tal, e também podemos trazer eles, né? podem trazer ele também como o grande mestre grande mestre, grande mestre não, né? ele não é grande mestre não, mas ele tem um nível de poder aí de o grande mestre o Hakurei, velho, ele é um personagem que rebenta aí muito os deuses não lembro se ele enfrenta o Thanatos ou o Hypnos se eu não me engano, ele enfrenta o Hypnos, né? que eu confundo aí os dois, mas ele enfrenta o Hypnos, né? já que o irmão dele é o do Manigold, né? o chefe do Manigold e ele tem aquele poder de ficar selando planos e tal também, de selar a personagem, né? já que ele sela também o nosso amigo Hypnos então ele poderia ser até mesmo um controle, né? pensando nessa vibe aí que ele consegue selar aí um dos deuses não que o outro consegue selar também, mas o outro tem uma outra forma de selar que eu fico bem hypado, e falando do outro, né? o seu irmão, temos o Sage de Câncer, então ele também teria duas versões, se algum dia o que a gente quiser, ele teria a versão de grande mestre, Sage no caso seria o EX e teria aí também o Sage de Câncer que seria a versão dele do século XVI só mesmo pra aumentar a quantidade de personagem aí no game, tá? eu adoraria as duas versões aí do Sage também o Sage, ele enfrenta o Thanatos junto com o nosso hypado Manigold também o Sage, ele tem um poder que eu acho bem interessante que ele consegue selar o plano do Thanatos, né? então se lançarem o Thanatos aí no The Lost Canvas ele tem lá uma habilidade de criar plano ele poderia ser um dos personagens que anula o plano do adversário seria bem OP, né? anula o plano aí da Artemis da Sasha Athena do Hypnus do Grande Mestre, né? no caso o de Gêmeos que nós temos atualmente, né? no jogo então ele poderia ter a habilidade de anular planos também e seria um anti-meta de planos além de ter possivelmente algumas outras peculiaridades afinal de contas se o inimigo não usar nenhum plano ele vai flopar na luta óbvio que não mas ele poderia anular e tipo ah, eu controlo o inimigo alvo e ainda anulo o plano dele como se fosse Artemis resetando o personagem ele poderia ser um reset de personagens que ativa plano e dá um controle a mais seria bem interessante ficou bem hypado para saber o que a Tencent vai fazer com o Sage de Câncer o próximo aqui seria o tema de armadura divina ou nem porque só o tema de armadura divina teria aí um S um S e não os outros divinos não seriam um S seriam todos os S aqui porque primeiro tem aquele lance dele ser capaz de conseguir causar dano no Hags e tal ter o poder para enfrentar os deuses coisas que tem aí no The Lost Canvas mais aprofundado e não tem na saga clássica os armadura divina apanha para caramba lá para o Thanatos e para o Hypnos e para o Hags tem que ter a ajuda da Saori e tudo mais então assim eu acho que ele pode ser lançado como um S só para valorizar também para ter mais quantidade de personagens S no game e teríamos a sua versão Gold como um S já que nós temos aí uma breve passagem do tema de Gold já quando ele luta com a mãe dele que eu especulei no vídeo do próximo S falei um pouquinho mais da mãe dele mas depois eu pesquisei na história sobre a mãe dele a partida de coruja alguma coisa assim e ele fica com a armadura dourada ao enfrentar ela então seria uma possibilidade aí de lançarem um tema já temos o tema B teríamos aí o tema S de dourado com asas se não me engano ele cria asas na luta também e depois teríamos ele de S como divino né ele quebraria essa regra aí já que nós temos yoga dourado de S yoga divino de S mas talvez ele poderia quebrar porque até mesmo eu acredito que a GT na Tencent ela não teria balanceado assim a quantidade de S XSS que eles teriam no game e essa morosidade de lançamento de SS no início do game também fez com que eles tipo assim acabou todas as minhas opções e devemos criar mais S né então por isso que chegou também o próximo né cogitado aí pra ser o próximo S também da saga clássica exclamação de Sapore é a exclamação de Sapore também a galera tá bem hypada né uma exclamação aí que podemos ter talvez um sangramento podemos ter um congelamento e podemos ter também um ataque em área aqui do saga então seria uma exclamação de Sapore que eu acho que poderia vingar mais que a exclamação de Sapore atual perderia aí a proteção né no caso do Mu que nós utilizamos e também o ataque dos invisíveis do Milo por exemplo mas em compensação um ataque em área um controle bem melhor do que o do Ayor em dicas de passagem e talvez o Shura com sangramento não sei o que eles poderiam colocar aí no Shura mas seria isso exclamação de Sapore tem aí uma grande já é confirmado que ele vai ser um AX obviamente né então é só aguardar mesmo que eles poderão aparecer a qualquer momento né lembrando que esse ano eu acredito que só vai ter esse AX tá então o outro deve chegar no início do ano que vem talvez ser postado aí no servidor de teste em dezembro janeiro tá então esse será o último AX desse ano já que recebemos aí a Sasha e a Persephone e são três por ano caso eles não mudem aí o cronograma de lançamento de SS no ano beleza o próximo aqui é óbvio que eles devem lançar também a exclamação dos divinos provavelmente a galera vai ficar bem hypado teremos aí como destaque o Doku como o único diferente já que o Saga ele participa do Sapuri e o Mu ele participa dos Gold então só teremos o Doku aí diferente então seria aí uma vibe de será o que ataque em área aqui seria também uma proteção se pegar a temática da exclamação atual que são várias skills né e teríamos aí também o Doku que eu não imagino o que ele poderia ser né talvez poderia ser aquele personagem que estaca selos para causar um grande estrago né como é o Doku normal de ficar estacando dragões então a exclamação divina tem grandes chances de aparecer é óbvio que eu não vou colocar ninguém aqui da saga do The Lost Canvas porque eu acredito que eles não têm direitos autorais da saga The Lost Canvas então não terá aí o nome o Loki né que é o grande vilão e também não teremos o Odin né a Iori de Odin se eu não me engano deixa eu ver aqui é não teremos o Iori de Odin quer dizer eles podem criar o Iori de Odin se eles assim quiserem mas seria um visual totalmente diferente e eu espero que seja diferente que eu particularmente não gostei da armadura de Odin se assim eles quiserem eles podem fazer a armadura de Odin mas não sei né o que eles poderiam fazer ele poderia ter chance assim de ter lançado também mas eu acho que para evitar plágios até mesmo evitar também de direitos autorais de processos da nossa Toei Animation eu acredito que eles não devam ser tão ousados assim para pegar aí o Iori de Odin então para evitar problema como eles têm muitos aqui eu já citei para 3 anos 3 a 4 anos só de AXSS nesse vídeo fora que eles podem criar ainda igual eles criaram a Persephone do nada então cara isso a Iori de Odin provavelmente não deve aparecer a menos que eles criam o direito tem o direito da Toei Animation mas como a gente sabe que a Toei Animation tem dinheiro infinito afinal de contas ela faz Cavaleiro do Odíaco Dragon Ball então assim com certeza ela não vai dar de mixaria para a Tencent e a GT e eles provavelmente não vão querer pagar com tanto personagem para ser lançado o próximo que eu acredito que eles podem lançar é o Asclep ficaria um pouquinho tenso porque ele vai aparecer muito com o Odisseus mas eu não sei eles podem mudar um pouquinho do visual do Odisseus como nós temos o Saga de Gêmeos temos o Saga Maligno então esses personagens que tem duas versões Chaco de Virgem Sacariachique poderia ter sim o Asclep que é a versão do cara que possui o Odisseus eu acredito que possa ter grande chance de aparecer ele eu não lembro muito do background do Asclep do que ele é capaz só lembro que ele queria desafiar os deuses e tal mas não lembro tipo assim a gente sabe que o Odisseus era o curandeiro mas o que o Asclep era em vida isso aí eu não lembro não poderia vir sem capacete olha só como ficaria estiloso sem capacete então é isso galera eu acho que tem grande chance do Asclep ser um do ND já que o ND é a saga mais defasada em proporções de personagens comparada a clássica que é a top e a The Lost Campus que tem muito personagem ainda para trabalhar não se comparando a clássica mas tem muito personagem sim ok e por fim temos aí a hypada minha a Kalisto que a galera fica falando alguns acham que ela não possa vir como EX mas tem que lembrar que a Kalisto ela não luta no no Saint Seiya Next Dimension então a gente não conhece o real poder dela o poder dela vai ser totalmente criado para o Saint Seiya igual foi a Artemis pra quem não sabe no Next Dimension a saga do mangá ela não luta ela somente conversa com o Shun e a Athena igual é a apresentação da Artemis aqui no game e acabou ela não faz mais nada praticamente a aparição da Artemis no mangá é a apresentação dela aqui no game então é isso então da mesma forma que eles criaram a Artemis meio que do zero eles podem criar também a Kalisto e deixar ela badass pra ser acima aí de gold já se um gold quisesse desafiar ela ela teria o poder pra rebentar um gold teria que ter uma fusão de 3, 4, 5 golds aí pra regaçar a Kalisto até mesmo o pouco que aparece da Kalisto já que ela enfrenta lá o ela usa o seu poder contra o Toma né e o Toma Anjo que provavelmente vai ser um S ele meio que ficou assim tá tá que ele tava preso mas ela mostrou como ela é forte contra ele tipo assim o poder psíquico que ela tem é muito alto pra o Toma enfrentar a frag tipo o Toma fica intimidado com a presença dela e tal então provavelmente provavelmente né eu acredito que a Kalisto deva sim vir como uma EX aqui em Sanxia Awakening beleza e até mesmo ter uma personagem a mais aí feminina que aqui também é defasado em personagens feminina beleza então agora nós vamos para os dois últimos que esses sim serão SS mas antes não esqueçam de deixar aquela moral com seu like a sua inscrição e se possível compartilhar espero que vocês estejam curtindo esse vídeo e bora lá né porque aqui é só um resumão de quem pode aparecer né não vamos entrar em muitos detalhes por causa que se não ficaria uma live aqui né seria mais interessante um vídeo dedicado de cada personagem como já tem o da Kalista aqui tá galera já tem o vídeo da Kalista vou deixar nos cards o Exército de Artemis que eu apresento os três possíveis personagens que aparecerão aí do Exército de Artemis aqui primeiro é a Fusão dos Deuses né então para quem viu The Last Campus sabe quem é mas para quem não viu são tipo o Exército do Hypnus composto por quatro personagens tá seriam esses quatro aqui o que eu mais sou mais rapado é a Fantasy né que eu acho ela a mais estilosa aqui dos quatro né mas também tem esse daqui também na frente eu achei ele bem estiloso porém eles tem o poder de se transformarem né eles fazerem fusão e aí os quatro viram um só e ficam aí top das galáxias com o poder de um Ex né e a galera apanha pra caramba aí pra enfrentar esse Deus aí ó que tem quatro braços isso mesmo quatro braços e ele deveria ter vencido né a força do roteiro fez ele ser um cara enrolão e perder provavelmente ele deve vir como um Ex aí pra nós em Sanxia Awakening beleza e por fim o último SS que provavelmente vai aparecer aí a qualquer momento é a Seraphina de Poseidon que é do The Last Canvas tá ela tem o Poseidon possui o corpo feminino então finalmente teremos uma SS canônica né não vai ser uma SS inventada ah temos a Artemis né que é canônica também mas eu gostei do visual dela eu acredito que vou lançar a Poseidon muito foda né a Seraphina eu fico bem hypado aí como que vai ser ela aí também né é uma saga bem a saga dos Marina né bem desvalorizada no The Last Canvas se não me engano parece Poucos Marina não viu The Last Canvas todo né eu vejo alguns picos de alguns personagens mas a Seraphina eu tô bem hypado com o lançamento dela aí no jogo e ela tem chances aí de ser a primeira The Last Canvas SS né temos aí a EX a Sasha mas ela pode ser a primeira que não seja repetido fora disso nós temos repetidos que podem ser lançados a qualquer momento só que eu acho que eles vão adiar né ficaria um pouco sem graça que é o Hags Hypnos Thanatos e Alone né que nós temos o Alone do The Last Canvas do Next Dimension e Thanatos Hypnos e Hags da saga clássica que eles podem fazer a versão do The Last Canvas mas eu acho que o hype não seria tão grande por exemplo lançar mais um Thanatos do que lançar uma Seraphina por exemplo eu acho que Seraphina ia dar muito mais barulhinha aí pro game beleza então é isso esses aí são todos SS-EX que eu consegui lembrar se eu esqueci de alguém deixa aí nos comentários quem que vocês acham que estão acima aí dos Gold e que podem que são capazes de enfrentar os Deuses beleza então é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e nos vemos no próximo vídeo ou live comenta aí qual desses aí que você ficou mais rapado e fui que vocês acham